Fala galera, beleza? Sequenciando aqui parte 11, coleção de pedais Pedais Vox Já tive o Saturator vermelho, já tive o Delay Verde Quero comprar o verde de novo para entrar aqui na coleção da linha Satriane Já tive o V845, o Aua Estou com esse V847, pedal lindo, maravilhoso O Aua Esse aqui eu gosto de tocar ele mais quando você faz acordes Já até deixei um comentário uma vez num vídeo de um amigo meu E esse aqui é o Vox Ice Nine De o Satriane, galera Olha, pedal bacana Confere os vídeos no canal, beleza? Tamo junto Se inscreve Deixe seu comentário Deixe seu joinha Compartilhe os vídeos com os amigos Ative as notificações para receber os próximos vídeos, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo